É isso aí, tu tá arrumado? Eu acho que tá... Eu vim aqui pra falar mesmo, isso mesmo, vocês são dois otários, viadinhos. Isso mesmo o que, fio? O que você tá fazendo aqui ainda, porra? Não posso? Posso ficar aqui ou não posso? Pode, mas pra que ficar falando essas coisas? Ô Vinicius, você também é muito burro, sai daí, porra. Ô, 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 vocês dois aí. Ô, o que é isso, parça? Ô Vinicius, para, velho, para, 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 Zé, para. Para, velho, para, 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 Zé, para. Tá tapando nossa ideia? Vinicius, sai daí, velho. Homem. Vocês estão duas menininhas brigando se vocês ficarem aí. Tá Vinícius, vamos pra casa, vai. Ô Vinícius, para velho, não adianta, não adianta, não adianta Zé, não adianta. Coisa chata. Tchau Vinho, manda um beijinho pra sua mamãe. Tá Vinho, vamos, vamos Zé. Vem mais uma vez aqui pra você ver. Manda um beijinho pra sua mamãe. Vem aqui. Beijinho. Vem aqui. Nossa, não adianta Zé, não adianta não. Vem aqui, cara, para aqui de novo. Ai gente, meu. Eu tô fazendo exercício aqui. O que você quer? É. Ô, Zé, vocês são dois... Para, 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 Zé. Para, 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 Zé. Para Vinícius, para Zé. Coisa... Nossa Zé, não dá, não dá Zé, porra. Caralho, eu sei que o cara é chato, escroto, chatinho, mas... Zé, não pode bater nos outros aí. Nossa, mano. Ô, qual que é a moral desse cara? Que vem indo xingar? Véi, isso é uma goa pra caralho, mano. Nossa, mano. Não tô acreditando que o cara tem coragem de fazer isso. E ainda, quando eu for pra cima, ele saiu correndo. O cara fala tanta bosta, tanta bosta, perfeição. Ah, rapaziada. Só nem sei mais o que dizer. Nossa, era só um vídeo de trollagem e acabou virando um vídeo de... Daqui a pouco vai até polícia aqui, até. Nossa, véi. Mas se esse cara continuar... Ô, galera. Deixa sugestões também aqui, véi. O que a gente pode fazer? Porque, mano. Se o cara continuar atormentando a gente, a gente vai ter que se mudar de condomínio, véi. Ou a gente vai ter que falar com a mãe dele. Ou a gente vai ter que falar com a portaria. Tem que falar com alguma coisa. Porque esse cara tá... Já tá chato, né, véi? Nossa, mãe. Agora o cara nem tá mais aqui. A gente foi embora. Mas que a gente também precisa descobrir onde que é a casa dele, né, véi? Pra poder falar com a mãe dele e o pai dele. É, mano. Porque, tipo... É esse tipo de pessoa que a gente não tem que ficar dando moral, tá ligado? E, tipo, as coisas que ele falou... Nossa, véi. O cara não faz nada a vida e não fala nada tudo, tá ligado? Nossa, rapaziada. Meu coração tá batendo de família. Eu pensei que o Vinicius ia fazer um quê ali. Nossa, rapaziada. Tá, você não tem noção do que aconteceu. O quê? Eu tava estudando. Eu ouvi ele gritando aqui. O que que o Vinicius fez? Ele brigou com carinha. Vinicius! Ai, meu Deus. Vem aqui agora! Como é que ele brigou com carinha? Vinicius! O quê? O que que você fez? O cara tava me empurrando, mas eu ia empurrar ele. Você é idiota? Quem é esse cara? Sei lá. Quantos anos ele tem? Sim, lá. Eu vou ligar com a minha mãe. Eu paro, cara. Sério, eu vou ligar. Já resolveu, ele já foi embora. Já saiu correndo. Eu vou ligar aqui, ó. Já querido. Nossa, tá ligando mesmo, rapaziada, véi. Oi, mãe. Mano, o Vinicius é um idiota. Ele meteu aqui em briga. Não sei nem quem é o cara. Eu vou ter que descer lá. Onde tá esse cara? Ele foi embora, meu. Ele tá me xingando e me xingando o Fenoep. Verdade. Ele falou que a gente é um bosta. Eu não sei quem é esse cara também. O Vinicius é um idiota. Olha o que ele faz. Ele já consegue arrumar uma briga com a minha, ó. Eu vou ter que descer lá e já te ligo. Tá bom. Deixa, ó. Vou ter que descer lá. O cara... O cara... Eu tô estudando e vem brigar. Cadê ele? O cara já foi até embora. Ele correu pra lá. Eu vou descer lá. Eu vou descer. Eu vou descer. Vinicius, mano, sério. Você vai ficar de castigo, cara. Que isso? Não, eu entendo, Vinha. Não. É que o Vinicius é muito esquentadinho, tá ligado, rapaziada? O Vinicius é muito esquentado. Ô, Felipe, se não fosse... Se fosse você. Eu ia entrar pra casa e deixava ele falar... Ficasse falando sozinho lá. Ah, deixaria de ser empurrado. Deixaria ele sem... Ele deixaria ele... Eu nem... Pra falar conversa, pra primeiro de conversa, nem iria pra frente dele. Eu nem iria. Por que não? Porque eu não gosto de briga. O que que ele ia fazer? Ué, vai que ele me dá um soco na cara, velho. Daí eu teria que... Eu teria que ser esperto. Eu sou esperto bastante, pra não ir, entendeu? É que você é muito esquentado, mas eu te entendo. Até que eu, tipo... Pelo menos voltar, eu acho que não. Não, rapaziada. Se ele... Se ele voltar, velho... Eu não sei o que a gente é capaz de fazer, velho. E se ele voltar com uma gangue? A gangue dele. Três cambicos e uma perna. É, Zé. Não vai duvidando, não. Vai que eles tenham uns... Imagina ele vem com o pai e a mãe aqui. O Palma. Nem é melhor ainda. Nossa, velho. Pior que tá tudo gravado, velho. Esse vídeo... Nossa, gente. Eu nem sei como que eu tô gravando aqui tudo isso aqui ainda, velho. Se vim os pais dele... Ele que vai esperar. Mas, rapaziada. O ruim... É tipo... Agora eu nem tenho mais ânimo de gravar, tá ligado? Magoa, velho. Coração. Mesmo que precisa só um viadinho falando da gente. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso, rapaziada. Tipo... Foi um vídeo só pra contar, tipo... O que pessoas vêm fazer, tá ligado? Pra gente. E, galera, isso não é a primeira vez que acontece, tá ligado? Eu te vi várias vezes, mas a maioria a gente ignora. É, fica dando risada, tá ligado? Só que esse cara veio no meio de um vídeo, tá ligado? Daí, tipo, a gente não sabia o que fazer, tá ligado? É muita... Mas é isso, rapaziada. Não tem nem mais o que falar, tá ligado? Nossa, até ralê aqui, né? O que aconteceu? Até ralê com coco, né? Coco, né? Nossa, Zé. Aí, galera, também um auxílio pra vocês. Não se metam em brigas. Beleza? Mas a gente... Mas você tem... Daí na próxima, velho. Se tiver uma próxima, deixe sugestão de comentários pra gente fazer o que fazer com ele, tá ligado, velho? Porque... É isso, velho. Não tem mais o que falar. Não tem nem mais ânimo de gravar esse vídeo. É isso, ó. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Para, tu sai. Sai o quê? Sai daí. Por quê que você tem aqui o guardanil? Não, para, cara. Para, sai. Para, cara. Sai. Sai fora, cara. Você tá maluco, meu? Ai, Caínha. Para, cara. Não tem vergonha na cara, velho. Salve, salve, família Eu não sou o Fih, eu sou o Vini E não sou os irmãos No vídeo de hoje Eu vou trollar o Felipe Como vai funcionar essa trollagem Calma aí Filma lá, Fih Ó, como vai funcionar A gente tava pensando em gravar um vídeo hoje, né O de perguntar se vocês postam essas coisas aí E como vai funcionar essa trollagem Eu vou fingir que tô fazendo coisas inapropriadas no meu quarto, entendeu? Entendeu essa cara? Piscadinha Tá ligado